Tá bom, aí como é que é isso? Que legal, eu posso falar? Oi, boa noite, tô falando aqui de São Paulo, do Shopping Vila Lobos Tô emocionada com o trabalho de vocês, orgulhosa E quero dizer que, de fato, coisas como essas fazem a vida valer a pena Parabéns pela humanidade, parabéns pela coragem E obrigada por vocês existirem Porque são pessoas como vocês que fazem a vida valer a pena Que fazem a vida de tantas pessoas ser melhor De verdade, do fundo do coração, não conheço pessoalmente cada um de vocês Mas vi alguns projetos daqui e tô emocionada Orgulho de ser brasileira, orgulho do projeto, orgulho de ser ser humana Obrigada, valeu, tchau, tchau